O restaurante parisiense La Rotonde, frequentado pelo presidente francês, terá sido incendiado este sábado de madrugada. Um alerta de intrusão levou a polícia ao local por volta das 5 da manhã. Os bombeiros conseguiram rapidamente circunscrever o fogo, mas os estragos são consideráveis e o restaurante vai ter de fechar para obras. Alguém forçou a entrada e depois começou um incêndio. Se isso está ligado ao presidente da República, certamente. Não vamos fazer acusações sem provas, sem saber, mas com certeza. Na sexta-feira à noite, várias dezenas de pessoas manifestaram-se em frente ao teatro Bouff de Honor, onde o presidente francês assistia a uma peça. Os manifestantes tentaram mesmo entrar na sala e a segurança do presidente chegou mesmo a retirá-lo do espaço. Pelo menos 15 pessoas foram detidas este sábado em Paris, nas manifestações dos coletes amarelos.